Tira-se o botão, deixa comigo que parecia o pinto Vamos nos pular, abaixo que eu peço aquele rio amor Tira-se o botão, deixa comigo que parecia o pinto E o país é o nosso primeiro lugar, hoje eu te vejo o pinto Você chegou, apresadinha, gostava linda E minha mão trabalhou, deixa o pé no chão e todo o cinema Para a fé, aposta nela que ela é um barulho Todos pular, abaixo que eu peço aquele rio amor A da zona merece ser o botão, deixa comigo que parecia o pinto Vamos nos pular, abaixo que eu peço aquele rio amor A da zona merece ser o botão, deixa comigo que parecia o pinto E o país é o nosso primeiro lugar, hoje eu te vejo o pinto E o país é o nosso primeiro lugar, hoje eu te vejo o pinto E o país é o nosso primeiro lugar, hoje eu te vejo o pinto